Boa tarde, mulheres! Tudo bem? Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Bom, vamos falar sobre aquele tema que eu jurei nunca falar aqui no meu Instagram. Vamos falar sobre parto normal aí, ou natural, ou vaginal, após cesárea, assunto polêmico que mexe com os nossos instintos mais primitivos, não é verdade? E não podia ser com outra pessoa, senão o doutor Filipe que acabou de entrar aí, doutor Filipe, topou o desafio de a gente vir falar sobre esse tema, né, doutor Filipe Guerreiro, não foge a raia de forma alguma. Tá, gente, eu sou igual o Chapolin pra editado. Depois que eu falo, eu falo assim, meu Deus, eu acho que eu fiz alguma coisa errada nesse editado. Eu erro todos os editados. Puxei da minha mãe isso. Nossa, eu tô muito bem, coitada. Vamos aguardar ele aí. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Tomara que não dê nenhum problema, né, com o Instagram. Com essas lives, tá dando muito problema. Vamos ver se ele consegue entrar. Já mandei o convite aqui. Vamos ver. Vocês estão vendo bem, ouvindo bem, gente? Aqui em casa tá uma poeira só. Se eu virar aqui, ó, vou virar pra vocês verem, ó. Tá tudo na lona. Só lona, gente. Consertando as infiltrações aqui. Tô'm aguardando ele entrar. Será que tá dando algum problema, gente? Dá um oi aí, doutor Filipe. Vixe. Interfone aqui. Ouvindo bem? Então tá bom. Eu acho que não deu certo ele entrar, gente. Vamos ver aqui. Vou mandar outro convite de novo. Quem é, meu amor? Olá. Ei, deu certo? Deixa eu tentar me ajustar aqui pra que eu possa parecer melhor. Acho que foi, né? Tá me vendo melhor agora? Tá ótimo. Eu tô vendo a cafeteira aranha, tá? É. Comprei depois da live com o seu irmão. É, já aprendeu a fazer direitinho. Não resisti. Já aprendi, claro. A gente foi testando aqui e se achando com café lá. Demora um pouquinho pra gente pegar o jeito porque a gente tá acostumado a fazer café coado, né? Então a gente acha que todo café vai ficar forte, etc. Mas hoje em dia... Mas aí você tá pesando. Você tá pesando? Tem que pesar, cara. Tô pesando. Tem que pesar o pó direitinho, senão dá... A primeira vez que eu fui fazer, vazou pra tudo que é lado. Eu falei assim, Mãe, eu acho que tá estragado. Ele começou a rir. Não, cara. Vou te ensinar. A gente me tira barista, né? Acha que é barista, né? Acho que é ótimo. Muito obrigada, doutor Felipe, por ter aceito o meu convite pra falar sobre esse tema tão polêmico. E foi o tema que, na verdade, me fez começar a te seguir, né? Eu falei um pouquinho ali no post. Que eu acho que a sua esposa me seguia, alguma coisa assim. Ela me mandou assim, Ah, pô, assiste a live do meu marido e tal. Acho que ela mandou o link pra mim. E aí eu entrei bem na hora que o senhor tá falando. E o senhor não, né? Eu tô... Me dá e diz, sei lá, coisa que você tem. Mas é novo. Médico, né? A gente tem mania de falar de senhor, né? Não adianta. Sem problemas. E aí... Você tava falando justamente sobre a questão da cesárea. Né? A questão... Contando um pouquinho, mas nós vamos chegar lá. Eu bolei um roteirinho aqui. Se Deus quiser, vai dar certo. Mas eu queria que você se apresentasse. Eu acho que todo mundo que me segue te conhece. Mas pra ficar registrado, depois vai pro YouTube, né? Quem que é o doutor Felipe Duarte? Pergunta profunda. Essa pergunta é muito profunda, né? Quem somos nós? É sempre uma pergunta muito difícil, mas eu vou tentar resumir aqui, claro. Eu sou ginecologista obstetra. Estou há um tempo aí, né? Nas redes sociais. Defendendo, né? Uma nova perspectiva sobre saúde da mulher. E nós falamos basicamente sobre esses temas de interesse do universo feminino, de uma maneira geral. Não só sobre saúde da mulher propriamente pensando em doenças, mas pensando na vivência da feminilidade. Transportando isso pro campo da ginecologia e da obstetrícia. Então a gente fala muito de parto. A gente fala muito de gestação. A gente fala muito de síndrome dos ovários policísticos. A gente fala muito sobre endometriose. A gente fala muito sobre alternativas aos métodos contraceptivos tradicionais. E a gente fala muito sobre a vivência, né? O ser mulher. O quanto isso interfere aí. O quanto perder essa ideia interfere na própria qualidade de vida da mulher e na sua vida conjugal de alguma forma. Exatamente. Nossa! Só essa introdução aí. Consegui! Eu já pensei em umas 10 lives aqui. Eu já pensei em umas 10 lives aqui. Se Deus quiser, a gente faz outras. Mas o assunto de hoje é parto normal e parto normal após cesárea. É um assunto muito polêmico. É um assunto que sempre me pedem. Eu sempre me esquivo. Porque quando a gente fala de maternidade, e aí quando a gente entra nesse mundo aí do parto natural e tal, a gente encontra os caldeirões da bruxa ali, né, doutor Fudito? E as pessoas que fazem ali um feitiço, né? Não, se fizer isso, isso, isso e isso. E vai dar tudo certo. E aquela coisa. E aí eu sempre, assim, eu comecei a pesquisar, né? Porque eu queria ter mais filhos. Eu sabia quanto mais cesárea, pior era. Então eu queria tentar, assim, um parto normal por causa disso. E aí eu comecei a pesquisar. E entrei em muitos grupos. E acompanhei muitos grupos. Já li muito relato de parto. Já li, né? Eu li o que dava certo, o que dava errado. E realmente é um assunto que mexe com os instintos primitivos das mulheres. Então, assim, a primeira coisa, né? A gente vai tentar aqui sempre trazer uma questão da moderação, né? Uma questão dos fatos. E cada uma, né? Pela graça de Deus, somos livres aí pra fazermos as nossas escolhas, tá bom? Então, calme-se. Se os seus ânimos ficam a flor da pele sobre esse assunto, se acalme. Assista a live inteira, né, doutor Filipe? Depois a gente conversa. Mas a primeira coisa que eu queria, doutor Filipe, que o senhor esclarecesse, é o seguinte. Quando você começa a pesquisar, aí tem vários termos. Então, eu queria que a gente fizesse uma definição de termos pra gente alinhar sobre o que nós estamos falando. Parto normal, parto natural, parto vaginal, parto humanizado. Faz uma diferenciação aí pra mim, uma conceituação. É tudo a mesma coisa? São coisas distintas? Do que nós vamos falar aqui, né? Quando a gente falar parto normal, nós estamos falando de quê? A gente, dentro desse universo da obstetrícia, a gente tem um... A gente caminha por uma zona aí muito delicada, né? Quando a gente começa a falar do parto em si. Porque, primeiro, que essa discussão sobre a condução do parto, né? Ela sempre foi muito aberta à população. E isso é bom que a população tenha conhecimento disso. Mas, na grande maioria das vezes, essa abertura não vem junto de um conhecimento técnico suficiente pra que se fale sobre isso, né? Infelizmente, nós temos várias pessoas que militam nessa área, se apropriam da discussão nessa área, sem ter o conhecimento e a responsabilidade técnica suficiente pra falar disso. Isso é um grande problema. Então, é claro que é muito válido que cada mulher divida a sua experiência, mas, na grande maioria das vezes, uma experiência pessoal relatada com as suas paixões, o seu romantismo, não vai ser o suficiente pra orientar o debate sério e profissional sobre o tema. Então, infelizmente, esses relatos romantizados em relação ao parto e esses chavões em relação ao parto normal e a cesariana, que contaminaram, impregnaram o debate sobre as questões relacionadas ao parto, acabam influenciando de maneira muito xiita, por assim dizer, as pessoas para um lado e para o outro. A situação que define a conjuntura do parto no Brasil e no mundo hoje é muito complexa. E a gente não pode menosprezar essa situação abordando simplesmente um aspecto. Mas, vamos lá, tentar resumir o quadro. Quando a gente fala de parto hoje, a gente está falando de uma grande mudança recente de perspectiva. No Brasil, há bem pouco tempo atrás, se você for pensar em poucas décadas, a maioria dos partos era domiciliar, era uma realidade quase rural de pouquíssima assistência. A hospitalização dos partos foi uma tentativa de dar mais garantia para essa mulher, para que ela não sofresse com uma perda fetal ou uma morte materna. E a intenção dos obstetras, nesse momento, era muito boa. Se as mulheres têm muito parto em casa, a história da nossa avó, isso é muito recente. Se a gente for perguntar para as nossas avós onde elas pariram, a maioria delas vai falar que pariu em casa com a parteira. E muito bebê morria, muita mãe morria nessa época. E aí, a hospitalização do parto foi um movimento para tentar diminuir essa mortalidade. Mas, ao invés de a gente equilibrar as coisas, a gente passou para o outro lado do extremismo. Que foi o excesso de cesarianas, o excesso de intervenção, o excesso de ocitocina, o excesso de agitação e gritaria no trabalho de parto. Aquela manobra de Cristeler, aquela clássica que a gente já vê em alguns relatos dramáticos de médicos que se debruçaram sobre a paciente para empurrar a barriga. Enfim, excesso de episiotomia, aquela coisa toda. E, além disso, surgiram os destemperados que começam a gritar com as pacientes durante o parto e realmente realizam aquilo que a gente chama de violência obstétrica. Violência obstétrica é tudo aquilo que é uma manobra obstétrica desnecessária que vai causar mais mal do que bem, para resumir. E a proposta de parto humanizado, para mim, é um nome muito cruel e totalmente descabido, mas a gente acaba tendo que usá-lo porque é o termo que foi proposto. Porque todo parto de seres humanos, ele deveria ser, por si só, humanizado. Mas esse termo ganhou força na tentativa de humanizar o cuidado, que é olhar para aquela mulher com respeito e tratá-la como protagonista do parto. Então, isso é o parto humanizado. À luz disso, muitas pessoas também voltaram para o outro extremo, que é tirar de si a responsabilidade profissional de conduzir o parto daquela mulher que é a protagonista do parto, mas é leiga. E que ela não pode, ela tem que ter autonomia para fazer as suas escolhas, mas ela deve ser adequadamente orientada por um profissional de saúde. Essa é a questão que muita gente esquece, esse finalzinho. E é aí que as atrocidades, para o outro lado, começam a acontecer dos partos humanizados animalizados, né? Porque, infelizmente, a gente perde a noção para os dois lados, hoje em dia, no Brasil. O parto normal, o parto natural, o parto vaginal, são uma mesma entidade, por assim dizer, né? São aqueles que ocorrem naturalmente na fisiologia do ser. E a cesariana, dentro desse raciocínio, deve existir como uma alternativa que vá buscar melhorar o desfecho do parto para a mãe e para o bebê, quando o natural, o vaginal, o normal, não consegue ocorrer da maneira adequada. Acho que é mais ou menos isso aí. Esse pêndulo no Brasil, que tudo vira uma disputa, tudo vira uma guerra, como se só existissem dois lados, como se a gente não pudesse pensar, como se a gente não pudesse refletir. Então, assim, eu vivenciei muito nessa lá, acho que eu fiquei uns dois anos acompanhando esses grupos. E uma frase, até comentei com você no direct, que era uma coisa que toda vez que eu ouvia, aquilo até arrepiava. Ah, não, porque toda mulher sabe parir, todo bebê sabe nascer, né? E aí, quando eu entrei na sua live, você estava falando justamente sobre a história da cesárea, né? Que foi o que você já falou um pouquinho aqui, né? Por que que surgiu a história? Falar que toda mulher sabe parir, todo bebê sabe nascer, é ignorar a quantidade de mortes que existiam, isso desde a época da Bíblia, né? Na Bíblia tem relato de mulheres que morreram parindo, né? Então, qual que é a história aí, né? Se quiser falar um pouquinho mais sobre o surgimento da cesárea, que eu achei bem interessante essa parte da live que eu assisti sua. É, exatamente aí, né? Esse é o grande ponto. Esse é um dos grandes chagões que a gente escuta hoje em dia e que é uma grande atrocidade. Que faz da mulher refém do parto normal e não uma mulher que livremente opta pelo parto normal. Então, se a gente começa a falar que mulheres sabem parir e crianças sabem nascer, a gente está dizendo que aquela mulher que não pariu é porque ela não sabe. É porque ela é burra, é porque ela é inferior, é porque ela é menos mãe. Aí gera uma culpa, né? Tem mulheres que se sentem com parir. Uma sensação de culpa absurda. Pedem perdão quando, tipo assim, tentaram, foram com uma cesárea e aí pedem perdão porque não conseguiram parir. Exatamente. Eu digo a você que eu trabalho num lugar que é referência à humanização do parto aqui no Rio de Janeiro. Graças a Deus, temos muitos bons resultados. É uma maternidade que eu tenho muito orgulho de trabalhar. Já trabalhei em duas no município. Por questões puramente logísticas, eu acabei optando por trabalhar só em um. Porque como a prefeitura, de maneira recorrente, para de nos pagar aqui no Rio de Janeiro, eu não poderia depender do meu salário totalmente e trabalhar nesses dois lugares. Então, eu tive que optar por um. Mas, com muito orgulho, eu digo que eu já trabalhei em duas grandes maternidades de referência à humanização do parto no Rio de Janeiro. Saudosamente, eu falo do Hospital da Mulher Marisca Ribeiro, lá em Bangu. E, com muito orgulho, falo que eu trabalho na maternidade Maria Amélia, aqui no centro do Rio de Janeiro. E o que eu posso te dizer é que eu já tive que lidar com essas situações absurdas. Em que uma mulher pede desculpas à doula porque não conseguiu ter um parto normal. Isso não é exclusividade do sistema público, não é exclusividade em nenhum hospital, não é exclusividade de um tipo de paciente. Já vi mulheres que se tornaram reféns, que ficaram tristes diante de um momento mais importante da sua vida, mais marcante talvez, não importante, mas mais marcante, que é o nascimento do seu filho. E vivem aquele momento num tom fúnebre porque não conseguiram parir. E a gente tem que entender que essa é uma realidade. E pra essa realidade de um percentual significativo de mulheres que vão ter algum problema no parto e não vão conseguir ter um trabalho de parto, pra essas mulheres a cesariana existe como uma alternativa. A gente tem que entender que, como qualquer outra cirurgia na vida, a cesariana é um tratamento. E pra gente entender a lógica do posicionamento da cesariana dentro da estratégia de cuidado obstétrico, a gente tem que entender que a cirurgia é uma alternativa de tratamento. Então ela não pode fazer mal mais do que bem. Como qualquer cirurgia. Eu sempre faço essa comparação, talvez eu tenha feito na live que você viu. Que é, nenhum médico chega pra você e pensa em tirar a sua vesícula pelo risco de você ter um cálculo na vesícula, um dia e ter que tirá-la de qualquer forma. Se você chega num consultório e um médico te propõe isso, você olha pra cara dele e fala, isso é um absurdo, você é maluco, nunca mais eu volto aqui. Agora, nós encaramos com tranquilidade dentro da realidade da obstetrícia que algum médico te propõe a cesariana por medo de que o parto normal não aconteça direito, se o parto normal nem começou. É a mesma lógica da vesícula, ela tem que existir pro parto normal. E por isso é tão prejudicial essa cultura do cesárea como a via normal de parto. O próprio parto normal já tem esse nome, porque isso culturalmente já entra na cabeça das pessoas de que o normal é parir de parto normal. Claro, é o fisiológico. Mas como tudo na vida, nem sempre vai funcionar desse jeito. A gente for pensar, a humanidade existe e o parto normal existe muito antes da cesárea. Se esse não fosse o normal, a humanidade não existiria, que as pessoas não conseguiriam nascer. Mas, a gente também tem que lembrar, com muita responsabilidade, de que antigamente as mulheres e os bebês morriam muito mais. E a cesariana foi um grande divisor de águas nesse cenário, para essas mulheres que morriam e que perdiam seus bebês durante o parto. Então, a cesariana, ela entra nesse contexto na história da medicina como um grande divisor de propor qualidade de assistência obstétrica. E não de substituir o parto normal, mas, infelizmente, por questões financeiras, por questões logísticas, por questões de uma ciência mal aplicada, a gente acabou superestimando a cesariana. Então, aqui no Brasil, qual é a situação que a gente tem? Que é a nossa realidade. Não adianta ficar falando disso no mundo, propriamente. Mas qual é a realidade que a gente tem? A gente teve, até poucas décadas, uma realidade de parto, que era praticamente de parto domiciliar. Perguntem para as avós de vocês, as pessoas que estão aqui nos seguindo depois. E um índice de mortalidade materna e de mortalidade neonatal, ou intraparto, muito grande. E, obviamente, o sistema de saúde no Brasil também se fortaleceu há muito pouco tempo. Se não me falha a memória, o SUS se fortalece lá pelos anos 80. Antes disso, o acesso ao serviço de saúde era muito pouco. Então, esse acesso ao serviço de saúde, a consolidação do sistema público de saúde e a preocupação constante em reduzir as mortes de mães e bebês, que são os principais indicadores de qualidade de saúde de qualquer país, uma das principais metas que você precisa ter para melhorar a qualidade de vida naquele país é melhorar a mortalidade materna e a mortalidade infantil. Então, essa foi uma preocupação grande do Brasil nessa época de consolidação do SUS, e as mulheres foram levadas cada vez mais para os hospitais. Numa boa intenção, inicialmente, a gente começou a pensar que a cesariana seria a saída para tudo. Mas a difusão da cesariana como uma cirurgia de tratamento, por assim dizer, também trouxe novas constatações. E aí, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ainda que tenha alguns trabalhos questionáveis por aí, no campo da cesariana, ela fala muito bem de que a cesariana, os índices de cesariana em uma população que garantem melhora da qualidade obstétrica, ou seja, que a cesariana é usada adequadamente, ela defende que o índice de cesariana deve ser entre 10% e 15% da população. Aí, se você olha no mundo, na Europa, eu trouxe os dados aqui mais recentes, por assim dizer, na Europa, esse valor está em torno de 25%. Na Ásia, 19%. Na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, 30%, 32%. Na América Latina e no Caribe, 40%, 50%. 40%. No Brasil, 50%. No SUS, no Brasil, SUS, 40% de cesarianos. No Brasil, da saúde privada, 80%. Isso é discrepante. Nós somos os recordistas de cesariana no mundo, porque nós não sabemos usar a cesariana. Por que que no sistema privado é tão grande? Porque a remuneração dos médicos para fazer um parto normal é baixíssimo. Ponto final. Isso aí é, sei lá, 10% falta de preparo dos médicos para lidar com o parto normal e começam a achar que o parto normal é uma coisa muito insegura, que a gente nunca vai ter controle. Mentira, a gente tem métodos de vigilância do parto hoje que permitem que ele seja totalmente seguro. Mas 90% é porque a maneira como os planos de saúde remuneram os partos hoje é muito baixa e não dá para você pensar em construir uma vida financeiramente saudável dependendo de pagamento de parto normal pelo plano. E a maioria das pessoas do sistema privado é pelo plano de saúde. A grande maioria não quer pagar ou não pode pagar um parto normal fora do plano e acaba sendo coagida, de alguma forma, a procurar a cesariana porque ela tem medo do parto, o médico convenientemente não quer fazer, aí é o casamento perfeito e esse disparo do número de cesarianas no Brasil. E aí quando a gente... Assim, eu sempre tento me colocar no lado do outro, né? A gente só fosse médico também, né? Tipo assim, tem essa questão, tem questão... Tem tanta questão burocrática da coisa, tem a questão financeira da coisa, e também tem a questão de muitas vezes o médico, na cabeça dele, a cesariana não tem risco. Então, assim, na cabeça dele, ele não quer assumir também o peso de dar algum erro no parto. Dar um erro não, né? De acontecer algum imprevisto, de acontecer algum problema, da criança nascer com algum problema ou vier a falecer, né? Eu acho que é um peso muito grande para um médico arcar com isso, né? De uma tragédia, de uma fatalidade que pode acontecer na cesárea também, mas acaba que no parto, né? Não vou nem ser de estatísticas aí. Mas eu acho que na cabeça de um médico, os riscos, as chances de acontecer algo ruim é muito maior também no parto normal, no parto natural, do que numa cesárea. A gente tem essa questão do controle, né, doutor Filipe? A gente acha que quando a gente está no controle da coisa, as coisas vão bem, né? Tanto é que as pessoas morrem de medo de avião, mas não têm medo de viajar de carro, sendo que o risco de você ter um acidente de carro é muito mais. Mas por quê? É justamente a sensação de controle. Você acha que no carro você tem um controle que no avião você não tem. Se der um problema, cai e morre, né? Essa falsa sensação de controle. E eu acho que no parto não é diferente, né? O médico, eu acho que ele sente que ele não está no controle e ele não quer não estar no controle, né? E de algo acontecer e ele ser responsável por aquilo também, né? Sim, com certeza. É porque a pergunta que eu ia te fazer, que é justamente essa questão. Será que todo médico cesarista é mau? É mercenário? Não, isso de forma alguma. Isso é um grande mal, né? A gente tem vários obstetras famosos do nosso meio, infelizmente, fazendo esse tipo de política, denegrindo a imagem dos médicos de uma maneira geral, jogando médicos contra pacientes. Isso cria uma outra situação que é muito perigosa no nosso país hoje, que a gente está virando quase que um esboço mal feito dos Estados Unidos em relação a essa questão médica. Nós estamos cada vez mais judicializando a medicina no nosso país. Alguém virou aqui... João Paulo. A Marina chorou mesmo ali. Alguém atropelou ela ali. Alguma seguidora aqui, ó. A Bela Canale botou aqui, ó. Eu acho que é isso o nome dela. A impressão que dá é que os médicos não sabem mais fazer um parto vaginal. Essa é a impressão que fica em muitos momentos. Mas muita gente... Eu estou com o olho no padre Eutnamis aqui. Com o tempo a gente vai aprendendo, né? Ficar de olho na conversa e no comentário. Muita gente comentando. Nossa, verdade. Eu nunca tinha pensado nisso. Porque muitas pessoas são colocadas... Muitos médicos são colocados contra os pacientes como se a preocupação financeira dele não fosse uma coisa legítima. Como se ele não tivesse esse direito de querer pensar naquilo que é mais fatível para a vida dele. Do ponto de vista que ele tem conta para pagar. Ele tem que sustentar os filhos. Em qualquer outra profissão isso é válido. Em qualquer outra profissão isso é válido. O médico não pode pensar, né? Você não pede uma aula grátis para um professor na sua casa. Você não pede para um advogado defender a sua causa por um favor. E se ele cobra, você acha natural. Mas se um médico cobra pelo serviço o valor que ele acha digno cobrar, ele é um mercenário. Ele está cuidando da vida dos outros. Tem que ser uma vocação. É claro que é uma vocação. Mas é uma vocação que precisa de um pouco comida na mesa. E você não pode demonizar um médico porque ele acha que aquele sistema é injusto com ele. E ele quer buscar uma alternativa. Eu, graças a Deus, hoje trabalho de uma forma que para mim funciona muito bem. Para que eu possa dar a assistência necessária aos pacientes. E eu falo isso com elas. Isso é o mais importante. Falo, olha, a remuneração que o plano me dá não me torna capaz de trabalhar com isso. Porque se eu estiver num plantão e eu tiver que sair do plantão, colocar uma pessoa no meu lugar naquela hora. Porque você entrou em trabalho de parto. O valor que eu tenho que pagar para a pessoa ficar no plantão no meu lugar é maior do que o que a cesariana, o parto normal me paga pelo plano. Então eu vou ter que pagar para trabalhar para você. Exatamente. Isso não existe. Nenhum médico é vilão. Não é só um parto, né, gente? Exatamente. O médico vai ter que atendê-lo, sabe? É surreal, né? É toda uma engenharia cruel com o médico e com o paciente. E que o médico fica mais vulnerável que o paciente porque judicialmente ele está mais exposto. Porque, como eu falava, e é por isso que eu trouxe toda essa... Essa questão aqui, nós estamos judicializando a medicina cada vez mais. Ao invés de resolvermos isso com mobilização popular, com conscientização, com o verdadeiro empoderamento das mulheres. No sentido de querer para elas o que é melhor e não de ficar querendo bater de frente com o médico. E de defender melhores condições de trabalho para o médico. Ela bate de frente com o médico e processa o médico o tempo inteiro quando alguma coisa está errada. E isso coloca o médico refém do juiz. Ao invés de preocupado com a paciente, o médico está constantemente preocupado com o fato de que alguma coisa pode sair do controle. E que ele vai ter que responder a um processo por isso. E aí, processo hospital. Tem hospital aqui que é um hospital maravilhoso. Ele não aceita mais fazer parto natural lá. Por causa de processo, por causa de... Porque, às vezes, acontece alguma coisa e a paciente vai e processa e processa o hospital. Então, teve um hospital que falou assim, quer saber, acabou. Não tem mais parto na banheira aqui, não tem mais parto normal, não tem mais parto natural aqui. Porque, né... Exatamente. Essa preocupação do médico em não ter o controle total no parto normal, não é medo de que aconteça alguma coisa com o bebê. Porque quem estuda parto normal e cesárea sabe que operar todo mundo causa mais mal do que bem para a mãe e para o bebê. Mas dificilmente você vai ver algum médico que foi processado pela paciente porque fez uma cesárea nela e nasceu tudo bem. Ou fez uma cesárea e o bebê foi para a UTI porque fez uma cesárea desnecessária. Ele não associa uma coisa na outra. Mas quando ele tem um parto normal, que ainda que muito bem assistido, alguma coisa tenha dado errado, ele processa o médico porque foi culpa do médico. Então, isso gera uma judicialização da medicina e torna o médico refém do parto. Ao invés de ser um garantidor de assistência do parto. Então, ele está sempre na defensiva. Isso tem a ver com essa questão da consulta pelo plano, que tem que durar 20 minutos, senão não faz dinheiro também. Então, ele atende um volume muito grande de pacientes, mal conversa sobre o parto com as pacientes e não estabelece uma relação de confiança entre os dois. Tudo isso vai minando a maneira como a medicina tem que ser feita idealmente. E a gente chega no parto numa situação de total despreparo de ambos. O médico com medo da paciente, a paciente com medo do médico. Um monte de perfil de Instagram, de Twitter, de Facebook, de YouTube, falando merda na cabeça dos dois. E a gente numa situação de médicos e pacientes totalmente desconexos, né? Eu tenho vários exemplos de médicos que convivem no meu meio que não se incomodam nem um pouco de meter o pau em outros médicos, inclusive nominalmente, porque faz cesárea, porque isso, porque aquilo. Toda vez que quem me segue, que está aqui eventualmente, sabe que quando me pergunta de uma situação ah, meu parto foi assim, assim, assado e o médico me operou, está certo? Eu jamais vou responder se ele está certo ou não. Eu não estava lá, não tem como saber. Eu não sei o que o médico passou naquela hora para achar que o bebê ia nascer ou não para te operar. Eu sei o que eu faria nessa situação, pelo que ela está me contando, mas eu não sei o que o médico tinha que ter feito, porque eu não passei por essa situação. Então a gente está num meio em que os pacientes estão no meio de um fogo cruzado entre gente querendo se promover em cima dos erros dos outros e médicos acuados pelo medo por essa situação de judicialização da medicina que acontece. No meio disso, com um tempero de situação financeira e logística, né? E um total despreparo do nosso sistema de saúde para valorizar o parque normal. A Bela colocou aqui, eu sinto que os médicos não sabem mais fazer parque normal, né? Retoma aquele comentário que eu falei lá no começo. É verdade isso, infelizmente. O médico, quando ele vai fazer ginecologia obstetrícia hoje, que ele procura uma residência, se ele quer ser obstetra de ofício, ele não pode escolher qualquer residência médica. Isso é um papo que rola entre nós, que fazemos provas para a residência. Ah, eu quero ser obstetra, mas quero aprender sobre parque normal e tal. Quais hospitais que eu tenho que fazer prova para aprender a fazer parque normal? Porque senão só vai aprender a fazer cesárea. Então, existe um bom percentual de médicos que desaprendeu a fazer por causa dessa situação toda. Isso influencia na maneira como o serviço funciona. Isso influencia na maneira como os profissionais agem, na maneira como eles ensinam o parto. Então, infelizmente, você tem locais que são referência para ensino de parto normal. Eu, graças a Deus, pude aprender num lugar que é referência nacional para isso. Mas que é um, deve ter uma meia dúzia no Brasil inteiro, que gera conhecimento nisso, que defende, que levanta essa bandeira. Tem alguns que vão junto, mas que promovem isso mesmo, tem uma meia dúzia. E aí você fica pensando que a maioria desses médicos que estão se formando hoje, não está tendo uma experiência adequada de condução do parto normal. E o que lhe resta daqui 10, 15 anos, quando ele vai estar trabalhando única e exclusivamente por conta própria no consultório? Fazer aquilo que ele aprendeu. Se ele não aprendeu a fazer parto normal, ele não vai se aventurar. E aí, é toda uma engrenagem que está girando nisso e cada vez mais apontando para o lado da cesariana a despeito dessa mobilização popular que exige cada vez mais esse cuidado. Então, cada vez menos médicos vão fazendo parto normal e cada vez mais pacientes vão querendo. E aí fica essa lacuna ali e por isso que a gente está fazendo essa live hoje, provavelmente. Exatamente. E aí entra numa relação de inimigo, né? Você vai consultar com seu médico como se ele fosse seu inimigo, como se ele quisesse o seu mal, né? Um se coloca no lugar do outro e fica essa confusão aí. Então, assim, a gente precisa ter essa ponderação, né? E aí eu queria que a gente começasse agora, a gente fez aí uma introdução, né? Que eu acho que era necessário a gente conversar, a gente entender tudo isso, né? Porque não é só, ah, é mal-caratismo do médico, né? Porque isso nos grupos eu via demais. Não, aquele médico é mercenário, aquele médico é cesarista, aquele... Tipo assim, um xingamento, né? Sem tentar olhar o lado. Eu ainda brinquei com o meu marido, eu acho que se eu fosse médica, eu acho que eu só ia fazer cesárea também. Porque, assim, gente, é tanta coisa que envolve, né? Porque a pessoa realmente, eu acho que nessa área, realmente tem que ter uma vocação chamada pra fazer parto normal dos outros. Eu queria ter, por um dia, a imunidade, digamos, a imunidade legal de entrar num grupo desses e perguntar às mulheres, vem cá, o valor do parto que o médico tal faz, que supervaloriza parto normal, o valor da equipe dele é X. Quem aqui tá disposta a pagar pra diminuir a taxa de cesariana no Brasil? 90% ia embora desse grupo, entendeu? Ia me processar, talvez, mas ia embora do grupo. Então, assim, como eu não tenho condições de estar imune, né? Legalmente falando, a esse tipo de confrontamento, eu faço a pergunta aqui, né? O quanto nós valorizamos um chá de bebê, um enxobal em Miami, mas a gente não paga o parto do valor justo que a gente considera pro médico. E a gente sabe, a grande maioria das pacientes sabe que o plano de saúde dela paga muito mal ao médico. Mas condena ele porque quer a cesárea. Mas ela não critica o plano, ela não processa o plano, ela processa o médico. Então, imagina a diferença que seria pra nossa conjuntura de assistência privada no Brasil se ao invés de processar o médico, ela processasse o plano, porque não consegue conseguir pra ela o médico que faça parte normal, né? Sim. Então, são várias questões envolvidas aí. Eu, por exemplo, no meu consultório com as minhas pacientes, eu não faço parte normal pelo plano, na maioria das vezes, tá? Sendo sincero. E eu explico por quê. Não dá, porque logisticamente não dá que eu tenha contas a pagar. E tento, obviamente, dentro disso olhar caso a caso e negociar com aquela paciente qual seria a melhor condição pra que ela tenha o parte normal que ela quer dentro de um orçamento que ela possa pagar. Obviamente, a gente tem que ser muito razoável em relação a isso. Aí entra a parte de encarar o nosso trabalho como sacerdócio, como uma missão de olhar as necessidades do outro e tentar ser pra ele o que ele precisa, né? Dentro das possibilidades que ele tem. E agora, assim, entrando no tema da nossa live, né? Que é justamente o parto, tentar esse parto. Vamos ao que interessa. Após cesálea, né? Quais os riscos aí, doutor, de um parto normal após... Vamos falar após uma cesárea e depois você fala se aumenta o risco se tiver mais cesáreas, né? Sim, sim. É importante saber que quando eu coloco aqui tudo que eu falo pras pacientes aqui, pras nossas seguidoras de uma maneira geral, toda vez que eu falo sobre temas relacionados à saúde propriamente, cuidado obstétrico, ginecológico, eu não trago pra vocês a minha opinião. Então, eu me preocupo, anoto dados, estão aqui todos anotados, sem nenhuma hipocrisia, sem nenhuma pose. A gente tem que anotar, botar na ponta do lápis pra gente não vir aqui falar besteira, porque não é a minha opinião que vale aqui. É a opinião de tudo aquilo que eu estudo e que eu trago pra vocês. Quando a gente fala em riscos da cesariana após uma cesárea, do parto normal após uma cesárea, a gente tá se preocupando basicamente com o risco do útero romper por ter uma cicatriz uterina prévia. Então, a mulher já operou, ela abriu o útero dela com bisturi, ali fica uma cicatriz, como qualquer cicatriz no seu corpo, se você se corta aqui no seu braço, o tecido que se forma ali não é uma pele normal, né? É uma faixa de tecido, de fibrose, que não tem as mesmas características da pele. Ele não é resistente que nem a pele, não protege tão bem quanto a pele, não é tão elástico quanto a pele. A mesma coisa acontece no útero. Então, quando se opera uma primeira vez o útero, o que substitui aquele tecido é uma fibrose. Essa fibrose não se distende tão bem quanto o útero e não contrai tão bem quanto o útero. Então, ela se torna um tecido com risco de romper durante o trabalho de parto. Durante a cesariana... Meu amor, João Paulo, vocês me estão gritando aqui na janela. Gente, me atrapalha, eles estão brincando aqui, vocês me falam. Nada. Aqui eu tô vindo muito ao fundo, não é nada muito grande, não. Mas, basicamente, quando a gente pensa em um trabalho de parto após uma cesariana, a gente pensa, basicamente, no útero poder romper e se tornar uma emergência, porque quando o útero rompe, ele começa a sangrar. E tanto a mãe perde muito sangue, quanto o bebê perde o suprimento de sangue que ia pra ele através da placenta. Então, assim, a rotura uterina é um desfecho muito, muito raro. Mas, quando acontece, é um desfecho que pode ser muito, muito, muito grave. Por isso, apesar de ser raro, a preocupação. A lógica seria a mesma do avião, né? As pessoas caem muito pouco de avião, mas, quando caem, elas morrem. Talvez, por isso, elas tenham muito medo. Deveriam ter medo, também, de andar de carro sem cinto. Mas, não tem. Isso é uma questão que acaba sendo cultural. Aí, entra a questão do medo do parto não fazer nenhum sentido e não ter medo da cesárea. É a mesma comparação que você usou muito bem, também. Mas, quando a gente fala de rotura uterina, o desfecho pode ser muito catastrófico e morrerem os dois. Por isso, a nossa preocupação é tão grande com isso. Mas, é um desfecho muito raro. Muito, 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 muito raro. E aí, os outros desfechos menores são secundários à presença da cicatriz uterina também, né? Que é a possibilidade de um sangramento muito grande durante o parto ou durante a necessidade de uma cesariana de emergência, a necessidade de ter que tirar o útero por causa desse sangramento, a necessidade de ter que fazer uma transfusão de sangue, a necessidade... E a possibilidade da placenta... Idealmente, a placenta tem que se fixar na parede do útero, mas para cima. Porque lá ela se fixa melhor, ela se estabelece melhor e oxigena melhor o neném dessa forma. Às vezes, quando já tem uma cicatriz da cesariana ali na parede da frente do útero, a placenta, de maneira inadequada, se fixa em cima dessa cicatriz. Isso aumenta o risco que a placenta atravesse a parede do útero e invada estruturas em volta. É o que a gente chama de acretismo placentário. Essa é uma situação muito grave, que também pode causar sangramento e fazer a mulher perder o útero. Então, tudo isso tem que ser considerado na hora que você vai determinar a escolha da sua via de parto. Mas, reforço, são riscos muito pequenos. Apesar de serem coisas graves, são riscos muito pequenos que não justificam correr do parto normal após uma cesariana pelo risco disso acontecer. E, assim, não só isso, né? Mas também o local, né, doutor Filipe? Foi uma das coisas que eu pesei. É porque eu, assim, no que eu consegui absorver de tudo que eu li, não é qualquer maternidade. Porque, assim, quando a gente fala assim, o percentual é muito baixo, né? Mas esse 0,0001% é o 100% de alguém, né? É o 100% do meu marido, né? Se acontece comigo, se acontece... Então, assim, é um percentual muito baixo, mas que eu posso ser esse percentual muito baixo, né? E vai acontecer, não é culpa do médico, não é culpa... É uma coisa que realmente pode acontecer. E pode acontecer uma morte numa cesárea também, né? A gente tem casos aí também. E aí, o que eu pensei é, qual maternidade? Não é qualquer maternidade que está preparada pra fazer uma cesárea, sim, né? Porque é assim que tem que fazer cesárea, né? Exatamente. Não acontece uma ruptura, né? Esse é o principal ponto. E você tem... Nesse comentário, coloca uma questão com muito bom senso. Porque eu vou te dizer que os guidelines internacionais que falam sobre parto normal após cesárea, uma das condições fundamentais pra que você possa dar suporte a uma paciente que quer um parto normal após cesárea é que ela tenha um parto num lugar capaz de responder rapidamente com uma cesariana. Não só pra isso, né? Mas pra todas as situações de urgência, a qualidade de um serviço de obstetrícia, ela é medida, entre outros fatores, pela sua capacidade de ser rápida numa cesárea. Porque não só essa, como outras emergências podem acontecer, um descolamento de placenta, por exemplo, em 10 minutos você tem que estar com essa paciente sendo operada. Qual é o serviço que hoje em dia consegue fazer isso? Muito poucos. Muito poucos. Você tem que quebrar muitas barreiras. Que não tem, por exemplo, quando eu fui pra ganhar o Arthur, o anestesista não tava no hospital. Exatamente. Exatamente. Então, tem muitos, né? Você tá ali, você tá numa maternidade, você acha que você tá bem amparada porque você está dentro do hospital, mas muitas vezes, né? Tanto é que quando alguém vem me pedir conselho, ele fala assim, olha, primeira coisa, vê com o seu médico. Segunda coisa, vê o lugar onde você vai ganhar o anestesista tá lá, eles conseguem fazer porque, assim, graças a Deus, eu tive duas cesáreas, né? Tem gente perguntando aqui a minha história. Depois, cara, eu acho que finalmente eu vou fazer o meu relato. Então, assim, quando eu, a Laura, eu tive pra eclâmpsia, né? E meu médico falou que não dava pra ir, assim, gente. Eu sou assim, se eu tô com o médico, eu vou confiar nele, né? Porque, assim, se eu tô no médico, eu não confio nele, ainda que ele vá optar por uma cesárea, ainda que eu puder. Gente, mas era o meu médico, era quem eu confiava. Então, assim, o que ele falar que eu vou fazer, eu vou fazer, né? Então, eu tive, eu tive uma pré-eclâmpsia e tal, eu precisei tirar a Laura com 37 semanas, que deu alto demais lá. Minha pressão tava 16 por 11, enfim. E aí, eu fui pra cesárea. Aí, no parto do Arthur, eu já tava com uma equipe aqui de Uberlândia, né? Equipe fofíssima aqui, que eu sou apaixonada com as médicas. E a gente ia tentar um parto normal. Eu entrei em trabalho de parto com 35 semanas. O Arthur sentado durante o trabalho de parto, ele ficou transverso. E aí, nós fomos pra uma cesárea. Eu já tava com dilatação total e ele deitado. E aí, a gente foi pra uma cesárea, né? E aí, o anestesista não tava lá, né? Aquela coisa toda. Eu falei assim, gente do céu, né? Então, assim, essas coisas que a gente nem pensa, né? Depois, quando eu fui, quando eu engravidei do Guilherme, pra mim, eu não tinha mais a possibilidade de ter um parto normal, porque a minha equipe daqui, que é uma equipe que é a favor do parto normal, que é a favor do parto natural, falou assim, olha, Pamela, a gente não recomenda nem que você tenha mais filhos, assim. Se você quiser, você vai ter que esperar um tempo maior, porque o que aconteceu? Eu tive um princípio de ruptura uterina. Assim, deu um furinho no útero, né? Ela viu que o sangramento não parava, elas acharam, deu um furinho lá no útero, né? E aí, costuraram o furo e eu tava com muito foco de endometriose, dizia elas que nunca tinham visto aquilo na vida. Então, elas falaram que numa próxima gravidez eu tinha risco de acretismo, eu tinha risco de... Enfim, um monte de coisa. E que se eu engravidasse novamente eu teria que fazer uma cesárea e tal. Então, assim, eu já tava assim, vai ter que ser cesárea de novo. Só que eu tava em Belo Horizonte, eu tava em Sete Lagoas, eu com 36 semanas eu surtei com a minha médica. Eu falei, João Paulo, não volto mais nessa médica. Eu não sei, me deu uma coisa assim, que foi bem espiritual mesmo, assim. Eu falei, eu não consigo olhar pra essa médica mais, eu não vou ganhar neném aqui em Sete Lagoas, não vou, não vou, não vou, porque só tinha dois plantonistas na maternidade. Ou seria com ela, ou seria com ele. O João Paulo risca de 50%. Se eu chegar lá, for ela, eu não vou ganhar neném com ela. Não sei, me deu uma coisa assim. E aí, eu falei assim, eu vou achar um médico em Belo Horizonte. E aí, eu falei assim, gente, já que eu vou ganhar em Belo Horizonte, já que vai ser cesárea, eu quero pelo menos amamentar. Eu quero pelo menos ter uma cesárea humanizada, né? Porque as outras cesáreas, eu fui ver meu neném no dia seguinte, nem deixaram eu ver e tal. E aí, eu peguei um médico, que ele é plantonista do Sofia Feldman, há 20 anos. É um desses lugares de referência nacional sobre valorização do parto normal, tá? Exatamente, exatamente. E o doutor Lucas Barbosa, não sei se você conhece, sim, fantástico, gente. O médico, assim, totalmente fora da caixinha. E aí, eu cheguei lá com 36 semanas, né? E tal, né? Falei assim, olha, eu vim aqui, né? Porque eu quero ter, não sei o que. Aí, ele olhou pra mim, mas nada te impede de ter um parto normal, de novo. Aí, eu olhei pra cara dele. Tipo assim, né? Vai ser agora, né? E aí, ele foi falando, né? Foi me explicando. Ele falou assim, olha, o que importa é a sua condição hoje, né? Ele, assim, o que ele foi conversando comigo, olha, o seu histórico passado não tem um peso maior do que como você está hoje. A gente precisa ver como você está hoje, como a gravidez está transcorrendo, né? Aí, depois eu vou pedir pra você falar um pouquinho aí se existe algum caminho a trilhar, né? No meu caso, eu cheguei a fazer ultrassom de, pra saber a espessura da minha cicatriz. Mas ele mesmo falou assim, olha, Pamela, a gente faz esses exames, mas assim, a verdade é que a gente também não tem muito parâmetro, são coisas que a gente faz pra desencargo de consciência, né? Só se realmente estiver muito fina, não sei, muito lá, não lembro se era fina ou se era grossa, só se realmente estiver com valor X, aí a gente realmente vai ter que olhar, acompanhar mais de perto, mas também não vai ser impeditivo, né? E aí ele foi falando, e uma das coisas que ele falou foi isso, olha, o que que acontece? Nesses 20 anos, eu só tive uma ruptura uterina, que eu falei, depois eu pedi até desculpa pra minha paciente, que eu falei com ela, que ela não tinha risco, e aconteceu uma ruptura uterina, só que no Sofia Feldman, em 5 minutos a gente faz a cesárea, né? Então, assim, em 5 minutos a gente fez a cesárea, e ela ficou bem, o neném ficou bem. Aí eu pensei, cara, que hospital consegue fazer uma cesárea em 5 minutos? Que hospital tá preparado pra isso? Realmente não é qualquer maternidade, né? Realmente tem que ter uma equipe, então, hoje em dia, quando você contrata uma equipe, a equipe já tem o anestesista, já tem toda a equipe ali, né, doutor Felipe? Pra conseguir fazer uma cesárea de urgência, né? Exatamente. E essa é a parte que a gente tem que ter muito cuidado, quando a gente coloca a decisão do nosso futuro nas mãos do relato da blogueira, sensacionalista, é que ela não vai falar sobre essa parte. Ela vai romantizar a experiência dela, demonizar algumas pessoas, e te deixar nesse dilema. Essa informação que você traz é muito, é muito importante trazer pra luz do debate. Não conheço o doutor Lucas, mas já considero pacas, porque toda a orientação que ele te deu foi muito pertinente, né? Qual é, a gente como médico, quando a gente vai orientar pessoas, a gente tem que falar em riscos gerais. Quando nós estamos diante de uma paciente, a gente tem que observar o risco dela e ver quais são as características associadas a ela que indicam o maior ou menor risco de que isso aconteça. E, além de tudo, o trabalho de parto é, na grande maioria das vezes, algo passível de acompanhamento, não tão previsível assim. Existem alguns modelos que tentam prever a taxa de sucesso de parto normal, mas você só vai saber se aquilo vai se cumprir ou não acompanhando, né? De perto. Foi o que você falou. Acompanha de perto. Se tiver algum problema, você tem que ser operada rapidamente. E a ausência de anestesista, de anestesista no plantão, é uma realidade até maior do que deveria acontecer em boa parte dos hospitais. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, quando você está diante de uma paciente que tem uma cesárea prévia e ela quer fazer um parto normal, nada impede que ela faça e as taxas de sucesso disso são de 72% a 75%. É muito grande. Essa chance é muito grande. Se ela já tem uma cesárea e tem um parto normal, essas taxas viram em torno de 80% a 90%. Isso é muito grande. Por que não tentar? Então, a grande diferença nisso tudo é que a paciente tem que estar, tem que estar, dotada de autonomia para fazer essa decisão. E o que é que dá autonomia a uma pessoa para tomar uma decisão consciente? Informação. Então, você tem que sentar com ela na consulta de pré-natal e fazer isso que o doutor Lucas fez com você. Conversar, explicar. Se acontecer pode ser muito ruim, a gente vai ter que correr, mas o risco é muito baixo. E se acontecer, a gente vai estar pronto para fazer o que for. Ah, eu me entendo. Então, a paciente vai pegar essa informação, ela vai metabolizar tudo aquilo dentro da cabeça dela, ela vai pensar. Eu estou disposta a correr esse risco porque, para mim, os benefícios são maiores do que os riscos. Ah, então eu quero fazer. E aí, vamos embora. Isso tudo tem que estar muito bem documentado, muito bem explicado. E quando... Pode falar. Não, não. É justamente essa questão. Quando a gente fala, por exemplo, sobre escolha de método anticoncepcional, que nós já falamos sobre isso aqui em algumas ocasiões. É o mesmo pensamento. Não é necessariamente aquilo que o médico quer, mas é a informação que ele dá para a paciente. Ela pega essa informação e aí ela, com a sua autonomia, ela decide o que ela quer fazer baseada nos valores que ela tem. Não é um atropelo da vontade da paciente, mas é essa decisão conjunta baseada em um esclarecimento. É, e ele é tão assim. Ele que me convenceu. Não é que eu não queria. Ele que me convenceu no sentido, assim, de me fazer acreditar que seria possível mesmo. Que deu segurança. É, porque na minha cabeça, eu queria, só que na minha cabeça, eu não podia. Eu já tinha essa informação de que eu não podia tentar. E aí, ele vai conversando e tal. E eu disse, não, tudo bem, doutor Lucas, mas olha só, se quando eu estiver saindo de casa a gente já souber que é cesáreo, porque nos outros dois eu já saí de casa sabendo que ia ser cesárea, né? Eu vou pra qual hospital? Eu vou pro Sofia Feldman ou eu vou pra Unimed? Aí ele olhou assim pra mim, ô Pamela, você vai entrar em trabalho de parto. Você vai pro Sofia Feldman. Se acontecer alguma coisa e você precisa ir pra cesárea, você já vai estar lá. Eu falei, não, doutor, você não tá entendendo. Se eu já sair de casa pra fazer uma cesárea, eu vou pro Unimed? Aí ele olhou assim pra mim, ô Pamela, você não tá acreditando que você vai entrar em trabalho de parto? Você vai entrar em trabalho de parto, você vai parir. E tal. Aí eu olhava assim pra mim, gente, da onde saiu esse médico, né? E com a naturalidade e com a seriedade que a coisa pedia, né? Porque ele foi fazendo tantos exames. Quando eu fui fazer o ultrassom, o médico, pra que você tá fazendo essa ultrassom da cicatriz? Não, porque eu vou tentar uma... Mas quantos filhos você já tem? Não, eu já tenho duas cesáreas. Cara, o médico do ultrassom começou a buzinar no meu ouvido, né? Que absurdo. Pra que você vai tentar fazer isso? Que não sei o quê. E tal, né? As pessoas, quando o assunto é esse, todo mundo se acha no direito de dar palpite, né? E eu olhando pra ele, tipo assim, eu te pedi alguma opinião, né? Mas todo mundo se julga no direito, né? Então a gente tem que ter esse cuidado aí. E quando aumenta o número de cesáreas? No meu caso, foi após duas cesáreas. A Milene Góes, não sei se você conhece, a Milene Góes, que é uma amiga minha aqui na internet, ela também fez, ela fez após três cesáreas. Ela conseguiu um parque normal após três cesáreas. Na verdade, ela já tem dois parques normais após as três cesáreas. Existe aí um limite, quanto mais cesáreas, aumenta o risco. Flávio Sofia Feldman aparece umas doidas após quatro cesáreas. Teve um caso que é famoso, tem um caso que é famoso, ela mentiu. Cicatriz não conta o número, né? Ela falou que só tinha uma cesárea e ganhou, só que ela já tinha tido quatro cesáreas. As loucuras, né? A gente já viu esse tipo de coisa também. Existe um aumento de risco, quanto mais cesáreas, maior o risco. Sim, esse risco vai se acumulando, né? com a recorrência das cesarianas e os riscos associados a essas cicatrizes recorrentes também vão aumentando. Risco de sangramento, risco de necessidade de transfusão, risco de necessidade de tirar o útero da mulher, enfim, que a gente chama de esterectomia. Isso aumenta progressivamente e é mais sensível, né? Nas mulheres, após a segunda cesárea. Então, os riscos de um desfecho ruim para a mãe e para o neném no parto normal após uma cesárea é muito parecido com aquela mulher que está no primeiro parto da vida. Então, isso é quase que unânime de que isso não é um problema. Não precisa pensar nisso antes de falar com a paciente. Agora, quando a gente está diante de duas cesáreas, eu até anotei aqui o risco de rotura. Não sei se eu vou conseguir achar isso aqui nas minhas explicações aqui. É, achei. O risco de rotura nessas mulheres chega em torno de 1,3%. É um risco um pouquinho maior. De cada 100, uma mulher vai ter essa rotura uterina. De cada 1.013 terão. Se a minha matemática não me falha aqui, se eu não estou errado. Nunca confio muito, mas às vezes eu me arrisco. Então, o que acontece? Existem dois lados desse aconselhamento. Porque esse risco aumenta substancialmente, mas o risco de parto normal ele também continua alto. Então, ele também gira em torno dos 70% nos diferentes estudos. Ainda com um potencial de mortalidade e um potencial de desfecho ruim. travando para mim. É só para mim que está travando? É, não sei. Eu continuo te ouvindo numa boa. Não sei se... Essa voz está um pouco robotizada. Para mim, sua voz está um pouco robotizada. Deixa eu ver se para o pessoal está também. É. Voltou, acho que voltou. Vocês estão me ouvindo direitinho? Voltou, voltou. Voltou, voltou. Então, o que a gente tem, retomando, uma situação de um risco de rotura que aumenta para 1,3% e um risco de chance, uma chance do parto normal dar certo, muito boa ainda, em torno de 70%. Então, é uma coisa que vale a pena. Se a paciente estiver disposta, vale a pena investir? Vale. É claro que terão restrições. Isso será um parto que ainda mais vai necessitar de um acompanhamento humano de perto. você já não vai ter tantas alternativas para induzir o parto, para acelerar o parto se for necessário. Você tem que pensar que esse parto não pode se prolongar demais e não pode desgastar demais esse útero. Exatamente. Muitas vezes a gente pensa em abreviar o período expulsivo que a gente chama, né? Aquela parte do bebê nascer, já está com a dilatação total e está para nascer. Muitas vezes a gente abrevia esse período expulsivo com o uso do vácuo extrator ou do fóssil. Eu pesquei a doutora Melissa Abelha comentando por aqui lá de Brasília que o doutor Lucas defende muito o uso do vácuo extrator. É uma excelente ferramenta, uma ventozinha que você bota na cabeça do neném e puxa ele na hora de sair, do bebê sair. Então, todas essas alternativas têm que ser pensadas e isso tem que ser discutido com o paciente. Agora, esse é um lado do aconselhamento. A chance de um problema acaba aumentando. mas você também tem que pensar nas mulheres que são em grande parte a realidade dessas mulheres que te seguem, que nos seguem, que é a perspectiva de uma abertura à vida. E aí a gente entra no outro lado do aconselhamento. Para uma mulher que tem grande, que tem uma perspectiva de um grande número de filhos que para os estudos corresponde a três ou mais, essas cesáreas sucessivas uma atrás da outra também serão um risco muito grande de sangramento, intraparto, de perder o útero igualmente, de ter que fazer uma transfusão de sangue igualmente. Então, isso também tem que ser considerado. E o risco de muitas cicatrizes dentro do útero dificultarem cirurgias futuras ou causarem alguma lesão durante a própria cesariana. Então, quando você está diante de uma mulher que quer ter muitos filhos, não há dúvidas de que talvez para ela o caminho mais sensato é de investir no parto normal. mesmo que depois de duas cesarianas. Desde que ela esteja consciente e disposta a topar isso. Eu já tive situações como essa no pré-natal de mulheres que vieram conversar comigo sobre isso. Eu falei, olha, os gichos são esses, os benefícios são esses e para você talvez vale a pena tentar. Vamos, acabou que ela depois não conseguiu ter o parto comigo, mas a minha postura é muito essa. Que foi o motivo de eu ter buscado o parto foi por isso. Exatamente. O que eu vejo muito é essa questão da motivação. Então assim, só para fechar, três cesáreas é um risco que vai aumentando. Então assim, é uma coisa que é preciso que o seu médico avalie para ver se a maternidade tem condição, se tem uma equipe, para dar o suporte. Então assim, eu acho muito complicado usar a experiência. Aí eu tive depois de três cesáreas, fulana teve depois de quatro. tá, mas você não é fulana, o seu corpo não é o corpo de fulano, a sua história obstétrica não é a história obstétrica dela. Então eu acho que a partir de três cesáreas é uma coisa mais individualizada ainda, né, doutor Filipe? Com certeza, isso deve ser muito individualizado, tem que ser pensado e tanto o médico quanto a paciente não podem se sentir reféns nessa situação como nós falamos lá no início. O médico não pode pensar nessa decisão se ele sente que dentro do consultório dele ele é refém da cesariana. Então você tem que procurar um profissional que de fato acredite nisso junto com você e seja capaz, porque tem muita gente que acredita e fica lançando isso na internet também e que opina muito bem na vida dos outros mas na dele mesmo não se garante para fazer. Então você não pode ir na onda do coleguinha da internet achando que ele é melhor do que o seu médico. Você tem que conversar com ele com muita responsabilidade, orientar junto com ele e saber se ele topa ou não e se ele não topar ele tem total direito de não querer fazer. É isso que vocês precisam botar na cabeça também como seguidores que estão nos assistindo. Não existe o certo e o errado nessa situação. Não existe o ponto de vista. A Milene que teve depois de três cesáreas ela nem um médico acreditou comigo. Exatamente. Aí assim, é uma questão de você encontrar alguém que te deu suporte. Pois é, encontrou no final das contas. E como na obstetrícia muitas coisas não são essa opinião não pode ou pode você tem que encontrar alguém que saiba entender o seu lado e que queira acreditar nisso junto com você. Não tem jeito. Não existe uma 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 única saída uma única resposta para essas situações. E existe aí o intervalo né? Muitos médicos pensam tem que ter um intervalo por causa da cirurgia existe aí esse risco aumentado se esse o intervalo é o que? Dois anos? Existe o risco aumentado se o intervalo não é respeitado? Como é que é? Essa é uma questão muito polêmica em geral. Nós temos três minutos. É, quando a gente pensa nisso classicamente a gente pensa em um ano e meio. Hoje em dia o guideline mais recente que eu li quer dizer, eu só posso engravidar depois de um ano e meio ou não? O parto então eu posso engravidar entendi. Exatamente. Eu vou engravidar com nove meses né? Nove meses após. E aí isso é uma uma ideia geral mas hoje o guideline em inglês por exemplo que é o que a gente o que a gente se inspira para fazer obstetrícia no mundo inteiro quase inglês e norte-americano já fala em 12 meses. Então assim você veja que não é uma coisa muito anônima então você tem que pesar sempre ali com o seu paciente. Ou seja 12 meses você vai engravidar 3 meses depois? Pois é eu sou um pouco mais conservador pessoalmente eu acredito mais nos 18 vamos lá porque também vamos aos poucos os estudos ainda são poucos em relação a isso então eu prefiro ser um pouquinho mais conservador então um ano e meio eu acho que é um período razoável para a gente pensar entre os partos. Tá gente nós vamos cair nós vamos voltar doutor Filipe como é que está a sua agenda? Eu estou livre estou livre a gente pode voltar Então olha só eu vou encerrar essa aqui gente aí a gente vai voltar para a gente tentar responder algumas perguntas aqui só mais 15 minutinhos que eu também não vou abusar porque depois eu quero fazer mais live aí se abusar né gente aí nós vamos voltar só para responder porque teve várias perguntas aqui as meninas são bem curiosas aqui e aí a gente responde algumas e encerra tá bom? Eu vou encerrar para ficar salva e a gente não perder já voltamos vocês Obrigado.